Meu povo, hoje eu e Caramelo estamos aqui para lançar esse produto maravilhoso que são esses pincéis para maquiar a cachorra e agora Caramelo vai deixar eu maquiar ele para mostrar que os pincéis são maravilhosos então você vai começar passando aqui levemente nas bochechas você vai passar aqui o blanche, primeiro você passa o blanche, é na boca não, o batom é depois o blanche na bochecha e agora vamos passar o pincel de sobrancelha vai para cá, sobrancelha feita, porque Caramelo é desses e o pincel ele serve também de batom não precisa você comprar vários produtos, só o pincel basta vamos passar nos lábios de Caramelo já vai meu amor olha aí gente, agora olhe na cara de Caramelo e diga se ele não está perfeito, maravilhoso, todo maquiado por que gente? Porque essa linha de pincéis ela vem milagrosa, é uma linha milagrosa que serve para quê? Para deixar o seu cachorro lindo, maravilhoso olha aqui a nossa figurante, vamos passar nela também olha o produto é tão maravilhoso que o cliente não aceita que passe em outros clientes é para vocês verem como ele é excepcional então você que gostou desse produto mas Caramelo nós não vamos maquiar hoje aqui não você que gostou desse produto, vou deixar o link super barato gente é só dois salários mínimos e você consegue comprar esse produto maravilhoso e é isso olha, é lindo o amor por quê? Porque os pincel ajudam melhor ao dia é lindo, é lindo, é lindo